Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês todas as novidades de abril e maio Eu não gravei esse book haul no final de abril Gravei agora no final de maio E tem muitas novidades, aconteceu o meu aniversário, dia 4 de maio E recebi algumas coisas, alguns presentes Também de escritores, editora E se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem o like nesse vídeo Se inscreverem no canal Ative o sininho ao lado da inscrição Que aí você recebe todas as novidades que eu vou lançando aqui Toda terça-feira tem vídeo Sexta-feira tem vídeo extra Inclusive nessa sexta vai ter Vídeo extra, acho que é 1º de junho Vai ter um vídeozinho extra, fica ligado Enfim, se inscreve aqui no canal E curte o vídeo Vamos começar aqui por uma carta que eu recebi Era pra mim ter mostrado No book haul de março Mas eu acabei esquecendo E eu vou mostrar agora Foi do Yuri, do canal Livrada Ele me mandou os marcadores do canal dele Os marcadores vintage, né? Porque o Livrada hoje tá com uma nova vinheta Nova logo Eu acho até mais bacana Essas mais antiguinhas aqui E quem não conhece o canal do Yuri É um cara que me incentivou Que me influenciou Vou deixar o link aqui pra você conhecer Tá no box de inscrição Me mandou uma cartinha também Falando que tá acompanhando o canal E é isso aí Valeu, Yuri Muito obrigado E parece que ele é de novo Porque eu gosto mais dessa logo aqui Do que a logo nova do canal dele Apesar que a logo nova é bem bonitona também Ele lançou esse ano No comecinho desse ano Valeu, Yuri Muito obrigado, hein? E no final de abril Eu estive em Natal Fui resolver umas coisas a trabalho lá E acabei me encontrando Combinei de me encontrar com o Christian Assunção Um querido amigo O Christian Faz vídeos aqui pro YouTube também Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo No box de inscrição E ele me deu quatro livros O Christian É um cara super generoso Super gente fina Ele me deu do Roberto Bolanho O Espírito da Ficção Científica Esse livro Foi lançado depois da morte dele Ele morreu bem precoce O escritor chileno O Bolanho E é um romance Entre dois amigos Um que gosta de poesia E o outro que gosta de ficção científica Lançado pela Companhia das Letras É um escritor que eu nunca li É o primeiro livro dele que eu tenho Nunca li nada do escritor E acho que eu vou começar por ele Até porque é um livro mais fácil Esse aqui Eu já andei dando a pesquisada É um livro Acho que é o ideal pra se começar a ler Ele escreveu quando era mais jovem Na juventude Antes do Ainda no anonimato Antes dos sucessos Dos sucessos editoriais O Christian me deu também Dois livros Da sequência O Árabe do Futuro Volume 2 e Volume 3 Volume 1 eu já tinha Do escritor francês Jard Satoff Escritor não Ilustrador Ele é ilustrador do Charlie Hebdo E ele conta aqui Os relatos Pessoais A base Dessas Graphic novels Aqui São os relatos pessoais Do próprio ilustrador De quando saiu da França Pra morar no mundo árabe E ele faz um Um contraste Entre o mundo árabe E o mundo ocidental Especialmente pela visão De um europeu E eu fiquei bem curioso O Christian até fez um vídeo Pro canal dele Sobre esses livros São bastante interessantes E aí aproveitei Que ele me deu os dois E eu vou começar a ler agora Rapidinho As ilustrações São muito legais Ele tem um traço Muito interessante Bem típico Do próprio jornal Que ele trabalha O Charlie Hebdo O polêmico jornal Charlie Hebdo O ilustrador aqui Ele diz que eu não sou nem francês Não sou nem muçulmano Nem sírio Eu sou quadrinista Achei legal essa frase Que eu vi na internet E o último livro Que o Christian me deu Foi o deserto dos táteros Um clássico da literatura mundial Do Dino Busati Eu adorei esse livro Fiz um vídeo pro canal Vou deixar o card aqui Faz muito tempo Que eu fiz um vídeo Sobre a resenha desse livro E os detalhes Tá lá Confiram Porque realmente É um baita livro Eu adorei Muita gente elogiou também Livros altamente recomendados E vamos iniciando aqui O que eu recebi de presente Eu ganhei alguns presentes Como eu falei Meu aniversário foi dia 4 de maio Eu ganhei do Juvenal Do amigo Juvenal Neto IBM O Holocausto É um livro da biblioteca dele E a gente tava discutindo Sobre as relações Das empresas Nos envolvimentos com os governos Seja o governo nazista Ou enfim Qualquer relação entre empresas E governos E são relações sempre muito Sombrias Geralmente são relações Muito sombrias Relações de corrupção De monopólios Oligopólios Mas enfim E aqui É uma denúncia desse jornalista Edwin Blake Que conta a relação da IBM Favorecendo A Alemanha nazista A Alemanha do Hitler E existem várias empresas Que aconteceram isso Só que a IBM É causa e espécie Porque a IBM É a empresa Um colosso norte-americano De certa forma É ajudando De certa forma não É comprovado Que ajudou Uma Fez uma aliança Com o governo alemão Nazista Eu ainda não entrei em detalhes Mas é curioso Que É um livro Que tem uma fonte Vastíssima Fotos Uma bibliografia Incrível De pesquisa E eu Quando eu postei No Instagram Que eu tinha ganhado Esse livro É Uma moça Que trabalhou Na edição dele Aqui pela editora Campus É Comentou lá Fez um comentário No Instagram Que Que na época Do lançamento Desse livro Eles tiveram Os funcionários da editora Tiveram que assinar Um termo de Confidencialidade Até aguardar O lançamento Oficial Porque se eu não me engano Foi lançado Simultâneo Entre os Estados Unidos E o Brasil Esse livro Bem interessante Eu gosto desses livros De história Ganhei também História do Cerco de Lisboa Do José Saramago Do meu irmão Do Davi Meu irmão mais velho Ele me deu Dessa edição Nova Da editora Saraiva Com a Companhia das Letras Que é Rascunha Cada título É uma caligrafia De alguma Personalidade Da língua portuguesa Seja músico Ou artistas Plásticos Escritores Aqui está assinado Pelo Álvaro Cisa Vieira Eu não conheço Especificamente Qual é O tipo de arte Que ele faz Era um livro Do Saramago Que eu não tinha E eu fico muito agradecido Ele ficou todo errado Porque Eu tinha comentado Um vídeo De unboxing Que eu fiz Do meu aniversário Que eu preferia As edições Tradicionais Com aquela Aquela arte Aquela gravura Na frente Aquele recorte E muito mais Do que os garranches De alguma personalidade Apesar de que Essa edição Ela é bem Ela é bem Tem uma Tem uma matiz De cores Muito bonita Ele escreveu Uma dedicatória Aqui Valeu mesmo Davi Muito obrigado Adorei o livro Não tinha Esse livro Do Saramago E ganhei Da minha cunhada A Amanda Manuscritas notáveis Do Christoph de Hamel É um livro Lançado no final Do ano passado Pela Companhia das Letras E Puxa vida É um baita livro Tem um trabalho gráfico Incrível Ilustrações Fotos É Um trabalho De pesquisa De manuscritos Que de certa forma Mudaram o contexto Social Político Econômico No período Da Idade Média E ele encontra Esses manuscritos Como eles foram escritos Em que circunstâncias Foram escritas Por reis Rainhas Santos Líderes Políticos Enfim É um trabalho Incrível Esse livro E pra quem gosta De história É um prato Cheio Realmente Valeu mesmo Amanda Muito obrigado Por esse livro E também ganhei Mais dois livros Dessa vez foi O meu pai Pra finalizar aqui Os presentes de aniversário Meu pai me deu Dois livros Do jornalista Claudio Magris Um escritor italiano As Cegas E o Danube Lançados aqui Pela Companhia das Letras As Cegas É uma história De um cidadão Que tá no leite de morte No hospital E ele começa A contar A história da vida dele Para o O médico dele Só que Em paralelo Parece que ele vai Traçando Uma história Fictícia Que ele era um rei Na Islândia Ou que ele era Um conquistador Na África E Até se encontrarem Num desfecho Eu ainda não li o livro A tradução do Maurício Santana e Dias Que é um especialista Em literatura italiana Pra quem não sabe O Maurício Santana e Dias Foi o que fez Aquela edição maravilhosa Do Decamerão Do Bocaggio Pela editora Cosac Naif Eu já mostrei aqui No Book Hall Já há algum tempo Lá no início do canal Inclusive o canal Acabou de fazer Seis meses Recentemente E eu fico muito agradecido Por todo mundo Que aparece aqui Que manda mensagem Dos inscritos O outro livro É o Danube Que ele faz aqui Um relato de viagem Nos anos 80 Já ali no esfacelamento Da coxina de ferro E aqui ele conta A experiência dele Entre a Alemanha E a Áustria Ele é um especialista O Claudio Magnes É um especialista Nessa cultura austríaca Ali no norte da Itália Alemã E faz um relato aqui Por exemplo Sobre Cáfrica O terceiro Reich Elias Canetti Enfim Freud E É uma visão interessante De um Político italiano Porque ele foi senador Nos anos 90 Um jornalista Muito famoso Um escritor também Muito famoso Na Itália E também Muito obrigado Ao meu pai O Austin Por ter me dado Esses dois livros Ele comprou Esses livros Numa feira No Eusébio Eusébio é uma cidade Próxima aqui Na região metropolitana De Fortaleza E teve uma festa literária No Eusébio A primeira festa literária Eu queria ter Participado lá Pra trazer mais Informações Sobre essa festa Mas Foi no dia de semana Numa quinta E numa sexta E não deu pra Assim Acompanhar Mais de perto E trazer as informações De lá pra vocês Mas no próximo ano Quem sabe Eu consiga fazer isso Eu recebi Da Mari Cazola Da loja Amo Literatura Essa agenda literária Dela Eu comprei a caneca E E essa agenda Essas anotações literárias De 2018 E ela me mandou também Um porta-copos De presente Esses portas-copos Da lojinha dela Ela tem vários acessórios Agendas Essa agenda Esse diário De leitura Canecas Camisetas Uma lojinha Toda voltada Pra quem gosta De livros E esse caderno Fez muito sucesso Chegou com um pouco De atraso Por causa Dos correios Foi extraviado Depois ela mandou outro A caneca Veio quebrada Mas enfim A Mari É de uma atenção Assim Incrível Ela Ela Ficou preocupada Com essa situação toda Dos correios E acabou me enviando Esse diário Essas anotações Eu uso Eu adorei ele Tem várias sessões aqui A Mel Ferraz Fez um vídeo Explicando ponto a ponto Dele Eu vou deixar aqui embaixo Também o link Pra quem quiser conhecer A loja da Mari Assiste o vídeo Também da Mel E muito obrigado Mari também Pelo Pelo Caderno E recebi Da editora Planeta Através do escritor Carlos Marcelo O Presos no Paraíso Que é um romance Policial brasileiro Ambientado em Fernando de Noronha O Brasil tem poucos Romances policiais Eu conheço também Muito pouco Sobre esses romances Do que tem E ela foi lançada Pelo selo Tuskets Que é um selo Da editora Planeta É um selo queridinho Aí do pessoal Porque Praticamente eu não vi Ainda nada Que esse selo lançou Que o pessoal não goste Tem vários livros Interessantes São livros Muito elogiados E é um lançamento É a estreia Do Carlos Marcelo Como romancista Ele é biógrafo Do Renato Russo O Filho da Revolução Lançado em 2009 E o Foley Roncou Também Que é a história do forró Vou deixar a capa Dos livros aqui Pra vocês darem uma olhada E E foi uma cortesia Da editora Planeta Com o Carlos Marcelo Que eu já estou lendo E vou trazer Novidades pra vocês E é legal fazer Um romance policial Fora de um ambiente Urbano Que é típico Dos romances policiais É o local mais inóspito Pouco explorado no Brasil Até porque É também muito caro O Fernando de Noronha E é um livro que já está ganhando Repercussão também Vai ter edições Fora do país Enfim Muito obrigado Valeu mesmo Pessoal da Planeta O Carlos Marcelo Eu também recebi Do escritor cearense O Marco Severo Dois livros E um exemplar De uma revista Da revista Voz Em que ele saiu Me mandou dois postais Também Escreveu pra mim Aqui falando Sobre o canal Sobre Sobre É Que ele acompanha O canal E resolveu me mandar Esses livros Eu adorei Uma cartinha Bem bonita Adorei a carta Adorei os livros São livros de crônicas Lançado pelo Marco Severo Ele é escritor Professor E dedicou também Os livros A mim e a Mayara Achei bem interessante Ele ter lembrado também Da Mayara Sabe que a Mayara Participa aqui Do canal também A gente já gravou Até um vídeo juntos Os títulos do livro São Todo Naufrágio É também um lugar de chegada Lançado pela editora Moinho E Cada forma de ausência É o retrato de uma solidão Um trabalho gráfico Muito legal Da editora Moinhos Eles tem uns livros Muito interessantes Muito bem feitos São livros de contos Em que o ser humano Tá sempre em Um constante desafio Com uma transformação Praticamente lutando Contra si mesmo Para se transformar Bem curioso O trabalho é muito bom Me mandou um exemplar Para fazer um sorteio Para vocês No Instagram Ou aqui no Youtube Eu vou dar detalhes Para vocês Me mandou também Um exemplar Na revista Voz Em que ele apareceu Em uma das matérias aqui A revista indicou Vários escritores cearenses E ele apareceu aqui Em uma das matérias Muito interessante A revista Voz É um trabalho aqui Para conhecer essa revista É isso aí Valeu Marcos Severo Muito obrigado Pelo carinho Eu adorei a carta Adorei os livros A dedicatória Enfim Tudo Muito obrigado No comecinho de maio Em Fortaleza Teve a chegada Daquela van Da Incrível Máquina de Livros Que é uma van Que você coloca um livro Do antigo Dentro da máquina E recebe um livro novo Eu fui para conhecer A experiência Ver como é que é É interessantíssimo A incrível máquina de livros É uma Idealizada pela Infinito Cultural Realizada pela Infinito Cultural Com esse tipo Do Ministério da Cultura Patrocinado pela Pollen A fabricante de papéis E enfim É muito interessante É uma propagação da cultura Do incentivo à leitura Tinha muita criança lá Muitos pais Davando seus filhos Você tinha entre o gênero adulto E infantil A troca que você queria fazer Eu acabei trocando esse aqui Recebendo esse aqui Heróis do Ocidente do Oriente Mitos e Lendas Do Antônio Furtado Valeu mais pela experiência Nem tanto pelo livro Mas Eu vou deixar também O link deles aqui Do Instagram Do projeto Quem quiser conhecer mais Ele está rodando aí O Nordeste Minas Gerais Não perca a oportunidade Se ele for para a sua cidade De conhecer também É muito interessante Você vira meio que criança Lá metendo o livro Na maquininha E faz um barulhinho Do motor E depois caiu Na gaveta lá O livro novo A criançada Ficou maluca Ficou levando todos os livros antigos Para trocar por livros novos E esses livros Vão sendo Reciclados Vão sendo Reaproveitados E passando Vão passando para várias pessoas Que é interessante isso também E baseado Num projeto semelhante Do livro Livre Ceará Eu conheci A Anitta Também Numa oportunidade Numa oportunidade Desses eventos De viagem Do que Do que Do que Trocar E eu estou Fazendo isso Estou pegando Alguns livros Estou soltando Por aí Em Fortaleza Não sei se Fiquem atentos lá Que eu vou deixando As dicas no Instagram Onde os livros estão E é bem interessante Eu recebi Esses livros E o outro Agora no mês de junho Enfim O trabalho editorial Fascinante Dos dois livros Veio também Uns brindes Foi uma sacolinha Do livro De abril Uma sacolinha interessante Eu acho que Eu até dei para a Mayara Acho que ela já tomou Eu nem cheguei a ver A cor desse chá Ela gosta mais de chá Do que eu Mas enfim E agora vamos ao que Eu comprei Comprei alguns livros Esse mês Eu comprei uns livros Que eu me presenteei Na Amazon Eu fiz um vídeo De unboxing De aniversário Vou deixar aqui Para quem quiser conferir Esses livros Que eu comprei No meu aniversário E na visita lá Que eu fiz a Natal O Christian me levou A uma A uma livraria Livraria leitura Lá de Natal E eu encontrei O Ada Oardor Do Nabukov Crônica de uma família É um livro Que não está sendo mais Lançado nessa edição Só tem Encebos usados E eu encontrei novo lá Na época O Nabukov escreveu Esse livro lá Nos Estados Unidos Já Acho que ele já escreveu Em inglês A história dessa família E aqui o Nabukov Conta a história De dois irmãos Ao longo dos Quarenta anos De vida deles Aqui o Nabukov Já estava bem Consagrado O Nabukov Já era um grande Escritor Um cara que conseguiu Ser consagrado Em russo E em inglês Nos Estados Unidos Ele escreveu Já em inglês Esse livro Não escreveu Em russo E eu vou ler Muito em breve Era o livro Que eu estava querendo E aproveitar a oportunidade Que eu encontrei lá Tem uma jacket Aqui Que é a capa Sem Sem ser jacket Lançado pela Companhia das Letras Para quem não sabe A Companhia das Letras Lançou livros Do Nabukov Tem livros Pela Alfaguara Que é do grupo Mas também tem livros Da própria Companhia das Letras Do Nabukov Eu comprei Dois livros Que me faltavam Do Marcel Prouch Da saga Em busca do tempo perdido Que era o volume 3 O Caminho de Guermantes E o volume 5 A Prisioneira Eu comprei Através Da livraria Luminários Eles tem um Instagram Fazem Fazem divulgação Dos livros lá Conheci através Dos canais Da Literatami Da Tami E da Carol Rodrigues São parceiras Dessa livraria Elas divulgaram E eu acabei Conseguindo Essas duas edições Que são bem raras Muita gente me procurou Que eu fiz uma postagem No Instagram E de uma foto lá E muita gente Veio me perguntar Como eu consegui Esses dois livros Através da Luminários Parece que ele ainda Tem exemplares lá Desses dois livros Muita gente não tem Esses dois livros São sete volumes E na Editora Globo Um selo aqui Da Biblioteca Azul Aliás, não Aqui é a Editora Globo mesmo Não é nem pelo selo Da Biblioteca Azul Não sei por que Não reimprimiu Essas edições E se transformaram Em edições raras Especialmente Esses dois volumes Eu fiquei muito contente Que eu consegui Comprar E finalmente Concluir Esses sete volumes E eu estive Em Recife Agora no final de maio E conheci lá O Sebo Progresso Livraria Progresso Lá na Boa Vista No centro de Recife E eu comprei Nobel Tem fotos Paraibano 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 Achei que ele fosse De Alagoas Acho que a de Alagoas É o Graciliano Ramos Mas enfim Também Pretendo ler Inclusive pra fazer vídeo No meu canal Sobre o José Linde do Rei E comprei Pelo menos do século XX A morte A morte dele Acabou não levando No Brasil Passados em folhetins E a editora juntou os dois Maravilhosa edição Maravilhoso Os dois livros Eu já li sobre os dois livros Tenho muita curiosidade de ler Os Brusodangas Já há muitos anos Eu comecei a ler Mas não desisti Na época de escola Alguma coisa assim Preparação vestibular Alguma coisa Nesse sentido A Carambaia É uma Baita editora Faz esses números Esses livros Em edições limitadas Eles só lançam mil cópias Essa é a edição Esse é o número 639 E são edições que Que tem um trabalho gráfico Todo projeto Bem trabalhado Bem planejado De acordo com a obra Eles explicam Como é que é o processo criativo Desse trabalho E Enfim É uma editora Muito querida Por quem gosta Dessas edições Mais elaboradas Quem não conseguiu Comprar os livros dele Em tempo hábil Antes que esgotasse Algumas edições Eles estão lançando A edição acervo Todos os livros Deles Lançados Vão ser Reeditados Nessas edições Mais baratas Convencionais Mas mesmo assim Conseguem manter Um padrão Carambaia De qualidade Vem com fitinha Como marcador É um Tem até um nomezinho Carambaia Nos dois lados Coleção acervo Carambaia Enfim Quem gosta De uns livros Mais elaborados Carambaia É uma Editora A ser Observada De perto Aqui Elas já lançou Dois volumes Em agosto Vai sair o volume Número 3 Que é o Bom Caso Morro Do Machado de Assis Que é o Dicionário do Diabo E Salões de Paris Do Marcel Procho O Dicionário do Diabo É do Ambrose E as capas São bem interessantes Porque a ficha técnica Dos livros E não Ficou feio Mesmo tendo Um código de barra Ou ISBN O tamanho Toda aquela ficha técnica Que você encontra No início Ou no fim do livro Eles colocaram na capa E continuou bonito Tem esses detalhes Enfim Muita gente Comprou esses livros É uma oportunidade De você ter Os livros lançados Para a Carambaia Que você perdeu Anteriormente Que são números limitados E ter Agora Em novas edições Bom Foi isso pessoal O que aconteceu Nesse mês De abril e maio Comenta comigo aí Comenta aqui nesse vídeo O que vocês acharam Desses livros Dá um like Nesse vídeo Se inscreve no canal Se não está inscrito Compartilhe com os amigos E é isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto